As ações para a prevenção da mortalidade materna têm como objetivo conscientizar sobre a necessidade de melhorar a saúde da mulher gestante. Destaque-se ainda a importância de serviços de saúde qualificados, cuidados pré-natais e pós-parto adequados, e o acesso a planejamento familiar para reduzir as mortes, que são em grande parte evitáveis. O assunto é denso e por isso convidamos a doutora Thais Oliveira, médica ginecologista e obstetra, para esclarecer algumas dúvidas. Atenção integral ao pré-natal, parto e porpério. No pré-natal, orientação da paciente com relação à necessidade de manter a periodicidade nas consultas, realização de exames e fazer os tratamentos recomendados, terapêuticos ou preventivos. No parto, preparo assistencial de equipe local para receber essa paciente e ter condições de lidar com qualquer adversidade e complicação no momento do parto. E no porpério, orientação dessa paciente, seguimento e assistência. Todas as mulheres grávidas e puéperas devem ter acesso imediato e oportuno durante uma situação de urgência ou emergência. Para isso, ela deve ser orientada durante todo o pré-natal com relação aos riscos e sinais de alerta, com relação à hipertensão arterial, a infecções e buscar assistência imediatamente. Assistência rápida salva vidas e constante vigilância no porpério também. Então, alguns cuidados devem ser feitos durante o porpério e orientações para essas pacientes procurarem ajuda caso percebam alguma diferença ou mudança no quadro. Pensando nas principais causas relacionadas à mortalidade materna, a prevenção, com a manutenção de bons hábitos, com atividade física, dieta regular, consumo adequado de água, pode diminuir os riscos. E, se você perceber qualquer alteração em níveis pressóricos, mal-estar diferente, cefaleia ou sangramento em qualquer fase da gestação ou aumentado durante o porpério, procure assistência. Planejamento familiar serve para orientar e ajudar as famílias que desejam limitar o número de filhos, os façam. E para as mulheres que têm risco obstétrico, alguma comorbidade, alguma situação que aumente o risco gestacional, espace as gestações ou mesmo evite engravidar. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto